1, 2, 3, ó Qualquer coisa que fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora num passeio óvulo no trago Oh, que chato E se eu te peço agora navegando no partilho no Caribe Deus te lindo Poderia estar agora num hotel me espelhando no bar Eu não prefiro estar aqui De o que? Quando? O que? Que lindo Só o domingo de manhã? O domingo de manhã Você só tem que interagir com a música Aqui ó Já ganha O anjo sono Mal se te acordei Desliga que falta dormir Depois me liga de mim Rafaela Olha o capitão lá Filho de capitão Eu nem sei Sou eu e chupe de abelha As abelhas dores matadas Qualquer coisa Qualquer coisa que fosse com você Que causaria tédio Poderia estar agora num espaço em um modo outro lugar Oh, que chato Se eu te acordei Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Do domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Do domingo de manhã Do domingo de manhã Do domingo de manhã Do domingo